Oi pessoal, tudo bem? Então, tô aqui no meu carro Vou ali no Fishman's World comprar uns incensos lá pra casa, sabe? Não consigo ficar sem incenso lá em casa, sempre trabalhando aromaterapia E tá um dia lindo aqui, só que eu tô trabalhando na rejeição da casa Fazendo aquelas coisas de quando você tá de folga, sabe? E eu tô indo lá no Fishman's World Tô aqui na Lombard com a Gócia Já vou mostrar a Gócia aqui Os prédinhos aí, na Lombard Minha Lombard, né? Outro prédio Aqui na... O que adianta aqui, né? Abri o sinal Vou mostrar aqui a Lombard, eu vi pro lado da Vanessa E eu tô indo aqui em direção ao... Port Mason Pensa, eu dou conta aqui de virar Então, olha aqui... Hello! Só pra vocês não dizerem que eu não saio, né? Às vezes e tal Vou tirar o óculos rapidinho Pra não ficar assim, completamente escondido Adoro esse som Foi no último filme do O Coringa Que é o Passo Presídio Olha essas árvores aí, tanto de flor Passo Presídio é Mas chama o Fort Mason Fred vai na Franklin Olha aqui, ó Port Mason Aqui dentro tem um hostel Que é aquele albergue da juventude Que todo mundo fala E agora aqui A partir do momento que eu cruzei aqui a Vanessa Eu já estou aqui no Fishman's Worth Vou pegar a Cropo Estou na Bay Street Isso aqui é a Bay Street Com a Lacking agora Olha, olha os prédios aí Essa casa, ó Agora aqui eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tem um parque Tem um parque E lá em cima é a Chesna Coisa desse parque aí Que é a Hyde Street E lá em cima é a Chesna Vê se vai me ouvir aqui Bora gente Definitivamente Estamos no Fishman's Works Um supermercado aqui chamado World Market Pronto, dali gente, eu acho que dá pra vocês verem já a Bahia Em São Francisco dá pra ver um pedaço da Bay Bridge Se realmente prestar atenção Dá pra vocês verem um pedaço da Bay Bridge Aquele prédio lá bem grande ali, marrom, ou a vermelho escuro É lá onde eu vou Por ali que eu vou, pra poder comprar meus incensos E aqui são aqueles hotéis do Fishman's Wharf que eu já tinha mostrado pra vocês O Fishman's Wharf é só a área de turista Que é ao lado de Alcatraz Que é aqui, é a Columbus com a Bay Street Ali ó, dá pra vocês olharem aqui o Bay Street E... Deixa eu ver só o sinal aqui Taxista Só que eu tô no meu carro, não tô no táxi Olha o Hilton aqui Eu tô de folga hoje Tô só de Boreste, eu passeando e tal Pra me dizer certo? Então, definitivamente estamos no Fishman's Wharf Vou virar aqui Vou mostrar pra vocês Aqui é o Fishman's Wharf É só a turistada lá que eu tô correndo longe, né Só vim aqui porque realmente esse supermercado maravilhoso Só tem ele Chama o Old Market Só tem ele que tem uns incensos Mais baratos que eu falei pra vocês Eu vou desligar, tá bom? Depois a gente se fala então, tá? Um beijo Vou se relacionar, vou comprar meus incensos Tchau Tchau